Fala pessoal tudo bem com vocês? Aqui é o Lucivaldo do canal Pega a Visão da Construção. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar instalando uma fechadura. Lembrando que essa fechadura eu vou estar instalando pensando em você que nunca fez a instalação de uma fechadura. Então eu estou tentando fazer da maneira mais fácil possível para você entender que caso você necessite fazer isso, você vai fazer sem dor de cabeça. Mas antes de iniciar o vídeo eu gostaria de lembrar para você que não é inscrito no canal, faça sua inscrição. Agora eu convido todos vocês a vir pegar a visão de como eu faço essa execução. Bora lá? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto